Porque aqui é Hornet, rapaz! Aê, Felipe Neto! É o seguinte, aqui vai minha resposta pra você, Mariana. Você que desejou a queda dos motoqueiros e motociclistas, inclusive eu fui um deles, tá? Só pra te avisar. Eu quebri o meu fêmur e precisei de 28 bolsas de sangue, tá? E hoje eu tô aqui fazendo essa doação, essa campanha pra salvar todos os motoqueiros e motociclistas que você desejou que tivesse caído. Eu tô fazendo, eu e a família da Hornet, estamos fazendo essa campanha de doação de sangue. Em resposta aí a seu felicíssimo comentário, né? Que é desejando o mal, desejando a queda das outras pessoas. Acompanhe a sua resposta aí, bem devagar, bem lentamente, vai? E outra coisa, eu quero, rapaziada, que toda a família da Hornet junte forças aí e coloque todos os vídeos do Felipe Neto. Hashtag Fabinho da Hornet, desafia Felipe Neto, desafio Felipe Neto a fazer isso aqui pra se redimir do que ele fez, do que ele falou. Então tá aí lançada a campanha, hashtag Fabinho da Hornet, desafio você Felipe Neto a doar sangue para salvar uma, duas, ou três, ou quatro vidas. E essa é a minha resposta pra você. E aí Pica, anda Pica, anda Pica, anda Você sofreu acidente com ela? É, fazem dois anos e meio. Você quebrou a perna? Quebrei o fêmur. Aí teve que usar a perna. Teve que usar a perna. Vixe, fiquei... Eu fiquei dois... Eu fiquei trinta dias na UTI porque eu tive um probleminha com a artéria também. Aí eu fiquei trinta dias na UTI, precisei de vinte e oito bolsas de sangue. Aí depois que eu tive alta eu peguei uma infecção hospitalar, fiquei em home care tomando antibiótico. Aí depois de sete meses deitado numa cama sem poder levantar pra ir no banheiro. Tudo na cama. Aí eu comecei a fazer fisioterapia pra andar e tudo. Aí eu comecei a voltar à minha vida normal. Agora tá normal. Ficou um pouco de sequela, né? O movimento do pé e da perna eu perdi um pouco. Mas eu consigo fazer tudo. Só manco um pouquinho. Mas o resto tá bom, graças a Deus. Qualquer menos tem a sua vida. Ah, tá bom. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Rapaziada, eu queria aproveitar e falar uma coisa. Essa parola de doação de sangue aí que o pessoal fala que dói, né? Mentira! Passa mal aqui. Eu tô tranquilinho. Tranquilo. Tá saindo sangue aí, ó. Tá de boa. Tá tranquilo. Só sente a picada da primeira agulha e já era. Fica suave. Fica no WhatsApp. Tranquilo. Passa o tempo. Não dói nada e você tá salvando uma vida. Então, rapaziada, você que não pôde vir nessa campanha, vocês podem aí doar na cidade de vocês, né? Toda grande São Paulo até fora do país doem sangue. A gente nunca sabe quando a gente vai precisar de uma doação de sangue, né? Eu mesmo, de um dia pro outro, precisei de 28 bolsas de sangue. Quando meu avô ficou internado, eu olhei pro lado, tinha um cara tomando uma bolsa de sangue que se ele não tomasse a bolsa de sangue, ele ia morrer, né? Então, assim, rapaziada, o sangue, ele vale muito mais que dinheiro, vale muito mais que qualquer coisa. É... Você salva vidas, você ajuda as pessoas. E... E outra coisa, um dia você pode precisar também. Beleza, rapaziada? Então, é isso aí. Vamos doar sangue, vamos doar vida. Fabinho da Rora, gente, família da Rora, a gente sempre doando sangue. Farei mais campanhas como esta. É... Queria parabenizar aí a todos que participaram. É... Muitas pessoas menores de idade, 17 anos, com autorização dos pais, meus parabéns. Tá me emocionando. É muito bonito de ver isso, rapaziada. É muito bonito mesmo. E vocês estão salvando vidas. Vocês estão salvando vidas. Parabéns por essa atitude de vocês desde menor de idade. É... Vocês são um exemplo pra muita gente. Parabéns pelo gasto de vocês. Tô muito feliz, tô chorando de felicidade. E... E... Saber que um vídeo meu consegue fazer esse tipo de coisa. Salvar uma vida. Mudar a cabeça de uma pessoa pra doar sangue, pra salvar outra vida. Isso é bem bacana, rapaziada. É uma parada muito legal. Beleza? Então, é isso aí. Resposta do Felipe Neto. Altura, rapaziada. Se gostou desse vídeo, fique gostei. Curta, comente. Compartilhe com os amigos. Estar ajudando bastante no crescimento e no salvamento de vidas. É isso aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.